Tudo bom, pessoal? Eu acabei de receber uma notícia aqui e eu quis gravar esse vídeo pra falar pra vocês. É um sinal de que vocês vão começar a perceber de agora em diante que muitos lugares dentro dos Estados Unidos, muitos estados americanos, muitas cidades americanas, vão começar a trazer incentivos pra que as pessoas, principalmente os jovens, ali entre os 25 e aos 45 anos, pra que eles se mudem pra aquela cidade. Vocês vão começar a perceber isso. Algumas cidades tiveram uma fuga muito grande de pessoas, e como Califórnia, como Nova Iorque, seja por razão de taxa, seja por razão de preço de custo de vida, e uma série de outros fatores que não vem ao caso aqui, a gente pode até gravar um vídeo falando especificamente sobre isso. Mas nós começamos a perceber que alguns estados estão criando projetos, e projetos para incentivo de trazer empresas e trazer pessoas. Nesse caso específico, eu achei muito bacana, porque nós temos aqui uma fundação, uma fundação sem fins lucrativos, que fez uma parceria com o próprio Estado, e através disso eles estão incentivando pessoas a se mudarem pra lá, principalmente jovens, principalmente empresas, tá? Então eu vou ler pra vocês aqui, e eu vou deixar o site da própria fundação, do próprio conselho, pra vocês poderem olhar lá quais são as regras, quem tiver interesse. Não cabe pra pessoas que estão fora dos Estados Unidos, e que não consigam entrar legalmente com autorização de trabalho nos próximos seis meses, tá? Vocês vão perceber isso. Então este caso específico, pode ser que apareçam outros, mas este caso específico é pra pessoas que estejam, que tenham green card, ou que sejam cidadãos americanos, ou que tenham algum visto com autorização de trabalho, pra que queiram se mudar pra lá, precisam se qualificar, sendo aprovados, vão receber 10 mil dólares, e mais uma bicicleta, pra poder desfrutar das trilhas ali da região, onde eles vão se mudar. O Arkansas, pra quem não sabe, né, o Arkansas, como é conhecido aqui nos Estados Unidos, fica ali um pouquinho a nordeste do Texas, e a leste de Oklahoma. Então quem quiser se localizar, fica bem no centro ali dos Estados Unidos, ok? Eu vou pedir pra deixar o mapa aqui, ou aqui, onde fica fácil pra vocês visualizarem. Mas eu vou ler aqui o que eles publicaram, traduzir pro português, vai ficar fácil de eu ler aqui pra vocês. O Northwest Arkansas Council está investindo mais de um milhão de dólares pra atrair novos talentos pra região por meio de uma iniciativa da Life Works Here, ou tradução aqui pra vocês, a vida funciona aqui, né, as coisas funcionam por aqui, que traz à tona os benefícios de estilo de vida, carreira e inovação oferecidos pela região. A iniciativa é patrocinada pela Northwest Arkansas Council e possibilitada pelo apoio filantrópico da Walton Family Foundation, por recomendação da Stuart Walton e Tom Walton. O que que você, pra quem que isso é feito, né, quem pode aplicar pra isso? Recém-formados, famílias jovens, pessoas que queiram mudança de carreira, empreendedores que queiram abrir novas empresas, artistas e principalmente os nômades. Nômades são aqueles nômades de redes sociais, aqueles nômades de TI, aquelas pessoas que queiram morar lá e prestar serviço remotamente através da internet. Como que eles vão pagar esses 10 mil dólares? Bom, eles vão pagar em bitcoins e mais uma bicicleta. Ou seja, eles estão oferecendo 10 mil dólares em bitcoins e uma bicicleta. Caso você não queira bitcoins, não tem problema. Eles pagam 10 mil dólares em dinheiro pra você, em dólar, em espécie e mais a bicicleta. Pra que as pessoas possam escolher o que eles vão querer, ou bitcoins ou dólares, tá? Desde que as pessoas se mudem, eles acreditam que esses fundos vão ajudar a pessoa a se estabelecer por ali. De repente alugar um imóvel, dá como dar um payment, ainda tem um dinheirinho ali guardado, salvo, pra que ela possa aí se manter por um tempinho. Então, quer dizer, 10 mil dólares é uma ajuda muito bacana pra quem quer morar naquele região. E aí eles terminam aqui dizendo que é muito bacana, né? Além dos 10 mil dólares em dinheiro ou criptomoeda, o beneficiário do incentivo poderá receber também uma bicicleta de rua ou de montanha. A escolha dele. Pra que ele possa aproveitar as 162 milhas de trilhas pavimentadas, a Razorback Regional Greenway de 37 milhas, e as 322 milhas de mountain bike, de classe mundial, com trilhas que fizeram entusiastas do ar livre lotarem essa região. Existe também, alternativamente, os participantes podem escolher uma associação anual e uma de nossas instituições artísticas e culturais de classe mundial. Eu vou deixar aqui pra vocês o site deles, onde vocês podem conferir. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, fica fácil pra vocês acessarem. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá. Precisa ter necessariamente autorização de trabalho, poder morar nos Estados Unidos ou se mudar dentro de seis meses, tá? A partir do momento da data da aprovação. Tá tudo ali no edital, vocês vão ver. Por que eu trouxe esse vídeo? Primeiro, porque é uma boa notícia pra quem tem interesse, pra quem quer ir morar numa vida mais tranquila, mais pacata, e também pra dizer pra vocês que eu acredito que esse tipo de incentivo vai se tornar uma febre aqui nos Estados Unidos, porque os Estados vão começar a disputar na unha cada uma das possibilidades de geração de novos empregos, trazer novos jovens, trazer novos talentos, trazer novas empresas pra que eles possam continuar crescendo e se desenvolvendo. Eu acho que essa é a nova moda que vai pegar agora. Deve se instituir isso nos Estados Unidos e eu acredito que vai ser muito positivo essa competição saudável entre os estados e as cidades pra trazerem os melhores profissionais, os melhores cidadãos. Certo? Deixe a sua opinião aqui, por favor. O que você acha disso? Por que o Brasil já perdeu tantas fábricas, né? Por que o Brasil perdeu tantos empregos? Por que o Brasil deixou de oferecer tantos benefícios pro próprio brasileiro investir, criar trabalho, criar desenvolvimento, criar novos produtos, investir em pesquisa, que eu acho que é fundamental pro nosso país crescer. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, com certeza a gente vai conversar e ter um debate super bacana. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.